As melhores marcas e a maior variedade de peças da região Começa a partir de agora pra você no programa Pense Alto Auto Giro Peças e Acessórios E agora começa pra você as melhores ofertas aqui do Auto Giro Peças e Acessórios Vai te surpreender, acredite! Vamos lá! Triângulo de segurança de R$ 7,50 por apenas R$ 5,90 Kit pedaleira esportiva, olha que pedaleira linda, maravilhosa pra deixar o seu carro muito mais bonito do que ele já é De R$ 24,90 por apenas R$ 19,90 Cabo de transferência, esse cabo serve pra quando você desliga o carro e ele não funciona mais Você vai fazer uma transferência de carga Isso é cabo de bateria por apenas R$ 19,90 Isso e muito mais você encontra só aqui na Auto Giro Peças e Acessórios Localizada no Éden, em Sorocaba Rua Hércules Franceschini, número 556 E o nosso WhatsApp é 997-925001 Isso é Auto Giro Peças, barato mesmo? É aqui! Vem!